Sempre cai. Em uma caixa há parafusos e pregos, num total de 20 unidades. Sobre aí. Então tá a soma de todo mundo, tem que tá no sangue. Vamos lá. Sabendo que há quatro parafusos a mais que o número de pregos. Então o número de parafusos... Atenção, que ele pediu o número de parafusos. Como tudo começa com a letra P, pra não confundir a cabecinha, vamos colocar uma letrinha. Vamos lá. Parafuso. Parafuso, vou chamar de X. E o prego, eu vou chamar de Y. Só pra não confundir. Parafuso X e o prego Y. Primeira coisa que vem à sua cabeça, o total, a totalidade. Vamos aprender a equacionar? Vamos. Vamos aprender a traduzir do português pra matemática? Que é a equaçãozinha. Então, se eu somar isso aqui, vai dar quanto? 20. Olha lá. 20. Aí ele fala, parafuso. Quatro parafusos a mais do que o prego. Sabendo que há quatro parafusos a mais que o prego. Então, como é que vai ficar isso no papel? Se o prego é Y, o parafuso vai ser o que? Vai ser Y mais 4. Mais 4. Então, parafuso é igual a Y mais 4. Não é isso? Exatamente. A quatro parafusos a mais. Agora é só substituir ali e ser feliz. Aí, vamos lá, pessoal. Substituindo, né? Na de cima. Vai ficar Y mais 4. Mais Y igual a 20. O valor de X vai ficar o Y, que é 8. Mais 4, que dá 12. Está aí. Qual é o meu gabarito? Letra A. De I Love You. Show. Mais umazinha para o saco.